Quem representa a Avon brilha muito mais, porque representa a marca número um do país em maquiagem e cuidados faciais. Quem representa a Avon representa o sucesso, constrói a carreira e o futuro que sempre sonhou para si e para toda a sua família. Quem representa a Avon vira uma estrela, com uma jornada de crescimento criada para apoiar a sua evolução. E a cada desafio lançado, os ganhos aumentam, deixando o negócio cada vez mais brilhante, colocando você no centro de tudo, iluminando todos ao redor. A cada nível, mais lucro, vantagens e benefícios. Isso mesmo, benefícios. Porque quem representa a Avon merece cuidado e tem descontos exclusivos em instituições de ensino, consultas médicas, odontológicas e farmácias para toda a família. E ainda conta com auxílio para organizar suas finanças. Quem representa a Avon ganha muito mais, porque faz parte do maior programa de fidelidade da venda direta do Brasil. Com um mundo de prêmios para resgatar com os pontos que conquista a cada venda e indicação. Quem representa a Avon também tem mais liberdade para trabalhar de onde quiser com o app Minha Avon e venderem um clique para todo o país com a revista digital e o Avon Conecta. Quem representa a Avon inspira muito mais. Apoiando milhares de mulheres pelo Brasil com as ações do Instituto Avon. Represente o brilho, o sucesso e a força de milhões de mulheres. Seja uma representante da beleza Avon. Você representa a nossa razão de existir. Quem vem junto com a Avon brilha muito mais forte.